Vamos que o vô é forte Aê Ô vô, senta do lado dele ali agora bateu um papo É pro DCC do cara, o cara vai se formar em doutor Tem que ter paciência Agora você imagina, a minha avó aqui, 81 anos, fazendo de tudo Ontem ele falando assim pra ela Some daqui, vai cuidar da tua vida, sabe? É, depois quer vir falar que quer dormir junto Sem vergonha Depois fala que quer dormir junto com a avó, que sente saudade do quarto Ai meu Deus, nossa família é muito unida E também muito liçada Briga por qualquer razão E acaba fazendo Perdão E eu também vou tacar Linda Linda